E agora, se formos a comparar o ritmo da vida, quanto tempo já dizes que não faz no Brasil? Eu fui em 2019, antes da pandemia. Fui em maio. Em maio, ok. Ok, antes da pandemia. Bom tempo. Agora, nossa vida mesmo vai sempre pós-pandemia. Se antes nós comparamos a vida com antes e depois de Jesus Cristo, agora nós vamos comparar antes e depois da pandemia, isso também. E eu queria te perguntar, lá no Brasil, a maneira, o ritmo de vida é diferente, com aqui de Moscou principalmente, o que você acha do ritmo de vida lá? Se você me fazer essa pergunta, o ritmo lá da Angola, lá em Angola as pessoas são um pouco mais lentes, são mais lentes, nós somos um pouco mais relaxados. É parecido, é parecido. Estamos ali na light, andando ali nas calmas. Eu me lembro de feiras, fui lá de feiras, eu até estou para ir comprar pão, saio é rápido, andar rápido. Mas você está com pressa de que é tudo essa. É assim, é isso. É parecido. Sente só de isso. Aqui é mais com ruído, aqui já está planejando o próximo passo. Sim. Lá é mais tranquilo. Mais lá. Eu fui agora, eu fiquei três dias em São Paulo, porém em São Paulo fiquei com minha família. Depois eu fiquei doze dias em Salvador, minha família também. Depois eu fui para Campo Grande, até da Tatinha que ela teve comigo, a Tata. A Tata também já foi no Brasil? Foi em 2019, foi a primeira vez. Primeira vez. Em 2019 também já foi contigo. Foi, fomos um mês. Um mês, muito bom. E fomos em São Paulo, São Paulo e Santos, dois, Salvador, três, Campo Grande, quatro, depois voltamos para Santos. Ok. Aí viajemos muito. Adorou Salvador, as praias de Salvador, Barra, Itapuã, as lindas praias de Salvador. Ok. Santos também, Guarujá, ela gostou. E a comida, ela também gostou. A comida, ela provou tudo. O único problema é que ela teve que passar um creme, né? Sim, sim, pra proteger. Sim, comeu de tudo. Só não gostou de eu gosto. Não gostou de quiabo, quiabada. Cristina, a Cristina gosta de quiabo? De quiabo? Gosto, sim. Aqui tem na Rousseff. Ah, tem? Tem. Sim. É, eu não sabia mesmo. Nós estávamos, a Cristina, há tempos, fez uma surpresa, comprou quiabo pra mim. Sim, eu fiquei e eu disse, eu gostei de jaca. Jaca é o quê? Jaca é um... Eu também ia comer da Rousseff. Não, é o... Tem uns gumbos dentro, é muito doce. Jaca. Tem jaca doce e jaca dura. Deixa lá ver aqui, não quer. Nossa, você... Porque também hoje no Brasil, também os nomes também, ao invés complica um pouco. À invés, o nome que você falou, quem... A Angola quer dizer... A Angola pode até ter, mas o próprio nome, jaca, assim como é que se escreve, é assim. Sim, sim. Jaca, fruta, né? É. Que fruta? Olha lá, olha lá. Ah, fruta. Olha lá, gente, jaca. Eu não conheço. Deixa eu ver. Muito bom. Ah, essa é Angola tem, Angola tem. Tem como chama. É Angola, o nome é que não... Eu não comi, né? É Angola, você parece que não comeu, mas Angola parece que tem. Fruta e... Jaca. Jaca. Manga. Como fruta pinha, né? É, fruta pão. É parecido com fruta, mas dentro é diferente. Ah, jaca, isso aqui, mas Angola tem, eu não lembro que isso é. Eu não comi, sim. É muito bom, ela gostou. E mamão, eu gosto muito de papaya, mamão. Ah, mamão. Mamão é o gosto. Em casa, em casa, nós tínhamos uma mamoeiro, comia, mamão é bom. É o gosto muito. Isso eu tenho saudade da comida mesmo daqui. Da comida. A comida que você tem saudade também do Brasil. Quais são as comidas? É o prato mais simples. É arroz, feijão, bife e batata frita. Mas tem aqui, você pode fazer. Tem aqui, tem no... Eu faço às vezes, eu faço meu feijãozinho. Às vezes eu faço bem simples, às vezes eu faço com calabresa, com carne dentro. E o arrozinho temperado, com os bichos feitos de carne ou de frango. Ah, ok. Mas o ritmo é diferente. Aqui é mais acelerado. É, o ritmo é mais diferente. Agora, se tocaste nesse ponto da comida... Você lembra quando estávamos lá no... Eu, é a primeira vez, vocês falaram muito da açaí, a açaí. Foi a primeira vez eu aprovar a açaí. Primeira vez comigo? Foi a primeira vez contigo aprovar a açaí. Tá bom, famoso agora também. É, é a primeira vez que provei, mas gostei, gostei. Estou importando muito, porque sempre tem uns atletas que gostam. Os futebolistas, o pessoal que luta judô, todo mundo que é atleta gostou de a açaí depois do treino. Dá muita energia. Sim, sim. Da Amazônia e do Paraná. Sim. E aí E aí E aí E aí E aí